Gente, eu não tô me reconhecendo, mas só quem é da época das cavernas vai lembrar que eu só usava brinco assim. Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Ninho aí no vídeo de hoje. Eu entrei aqui meio que no túnel do tempo, porque como você deu aqui embaixo, vou mostrar pra vocês produtos que marcaram muito, assim, a vida por aqui, por detrás das câmeras. Produtos que eu falava muito, preguei muita religião pra vocês, sabe aqueles produtos que fez um marco na minha vida como blogueira? Então, são produtos muito falados, que eu usei muito. Eu tentei trazer os mais antigos, gente, tipo, muito antigo mesmo, que eu usava da minha coleção. Eu não tenho todos que eu usava da época, mas eu peguei os que mais marcaram, que eu ainda tenho hoje, pra construir uma maquiagem aqui junto com vocês. Tipo, olha bonitinha aqui. Então, já sabe, né? Vai ser um vídeo um pouco nostálgico. Alguns desses produtos nem vendem mais, alguns estão vencidos, estou pela minha conta e risco aqui, gente. Então, já deixa o seu like aí, ó, se você gosta desse vídeo de nostalgia, de produtinhos antigos, que eu vou entrar no túnel do tempo pra falar quais que marcaram a minha vida. Bom, nada mais, nada menos pra começar, né, gente? E até hoje, ele marca a minha vida o tal do creme azulzinho da Nivea, gente, que não é o de latinha, sempre foi esse o nutritivo que eu sempre amei. Então, vou fazer ele de pré-make, como todo sempre, desde 1900 e bolinha desse canal. Eu não sei se tem pessoas que me acompanham que são tão antigas aqui ainda. Não sei, né? Às vezes o público dá uma enjoada, volta depois, enfim. Tem gente que, até hoje, eu ainda recebo do tipo, meu Deus, você tá ruiva. E, gente, eu tô ruiva faz dois anos, então, acontece, né, gente? E esse creme, gente, pra mim, ele é muito bom, assim, com pré-make, ainda assim, nos dias de hoje. Então, ele ainda, mantenho na minha coleção, sei lá, o bilésimo potinho que eu compro. E agora, eu vou indicar um produto, gente, que ele tá vencido. E eu, um fato que eu não indico ele mais aqui no canal, é pelo fato que não vende mais, gente. Eu não sei se vai ter alguém dessa época que eu usava brincão, era bem loirona, e indicava algumas coisas dessas que eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo. Mas esse produtinho, ó, fez história na minha vida por muito tempo. Infelizmente, ele saiu de linha, e a marca, mesmo existindo até hoje, que é a Dylos, não vende mais esse produto, retirar ele de linha, gente. Que é esse produtinho aqui, ó. Ele é um primerzinho, disfarce óptico, só que ele realmente seca bastante a pele. No meu primeiro curso de automaquiagem, gente, que eu dei, eu indiquei esse primer aqui. Ele ainda existia pra comprar, tudo bonitinho. E eu ainda tenho meu último. Gente, isso aqui deve estar muito conhecido. A data de vencimento é uma coisa estipulada pelo fabricante, e isso aqui é uma das formas que isso é feito no Brasil, né? Lá fora, eles não fazem a validade de acordo com a fabricação do produto, e sim com a abertura do pote. O estilo de vencimento de produto, lá fora, né, nos outros países, é diferente do Brasil, tá, gente? Esse termo que é colocado a partir da data de fabricação, independente dele ter sido aberto ou não, Então, é uma forma que a gente faz aqui no Brasil, não sei se faz em outros países. E a data de validade, gente, é só, assim, criada pelo fabricante de acordo com os componentes que ele faz, tudo bonitinho. Um aspecto seguro pra você usar o produto dentro daquele prazo. Sendo que, gente, tem vários produtos que se estragam antes do produto vencer, né? Mesmo aqui no Brasil. E isso varia muito, gente, de onde você mora, como que é o clima, aonde tá esse produto, se ele tá sofrendo variação de temperatura, se ele foi exposto ao sol, se você fica colocando muito maquiagem no carro, maquiagem na bolsa, volta pra penteadeira. Isso faz com que a maquiagem realmente vença mais rápido, tá, gente? Mesmo antes do prazo de validade. Então, eu gosto muito de não carregar maquiagens dentro da bolsa. Não coloco de jeito nenhum maquiagem praticamente dentro do carro, a não ser, tipo, lip balm, alguma coisa assim, que eu sei que eu vou usar rapidinho. Vou passar pra frente logo menos, assim, né? Mas sempre fiquem atentos à textura do produto, o cheiro, o aspecto. Tudo isso conta, tá, gente? Lembrando que eu não tô incentivando, eu tô fazendo, assim, por minha conta e risco, né? De usar produtos vencidos nesta fase aqui, que, né? Tô no penúltimo dia de antibiótico, inclusive. Ai, a pele tá ótima. Essa irritação que eu tenho aqui é por causa da imunidade. Não tem nada a ver com o aspecto do produto, sim. Claro que hoje eu tomo muito mais cuidado que antes eu só passava qualquer produto e tá tudo certo, né? E muitas coisas foram mudando ao longo do tempo. Então, sempre fiquem atentos a isso. Eu tô passando aqui por minha conta e risco. Tudo que é fora do prazo de validade não cabe mais ao fabricante, te dá nenhum suporte. Ai, se algum produto venceu antes do prazo de validade, saiba que, se você tiver uma alergia ou uma irritação na pele, o fabricante, sim, tem que te dar suporte. Isso está no nosso código de consumidor, todas as coisinhas feitas pela Anvisa. Enfim, eu não sei se vocês sabiam, mas que eu como curiosidade. Vou passar esse produto aqui, gente. Ele é muito, 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 muito parecido com um produto em gringo da NYX, tá, gente? O Can't Stop Homestop é, basicamente, esse primer da Dylos. Só que o primer da Dylos, gente, na época, custava o quê? Uns 20 reais. E o Can't Stop Homestop da NYX custa aí uma média de, sei lá, uns 70, 80, até um pouco mais, né? Reais, gente. Então, tipo assim, ele seca a pele, menina, de um jeito. Então, eu não sei se no vídeo, provavelmente, não vai dar pra ver. Se eu passasse um pouquinho desse primer numa casca de laranja, provavelmente, vocês conseguiriam ver o efeito dele. Ele é o primer nacional que eu mais preguei a religião, na época que ele ainda era vendido. E fez muito parte da minha vida como blogueira, como maquiadora. Indiquei muito ele, realmente. Ele era um dos primers mais baratos do mercado. Um ótimo custo-benefício. Ele entrega tudo, gente, de disfarce óptico de pó. Eu não sei, tipo assim, ele some com os poros, porque ele deixa bem mate. Ele tem extratos das coisinhas lá do arroz, que é uma receita de vovó. Eu não sei porquê que, de verdade, raios, cargas d'água, a Dylos tirou isso aqui de linha, gente. Porque isso aqui era maravilhoso. Uma petição pra Dylos voltar com esse produto, minha gente. Hoje em dia, eu uso muito a plastinha de sobrancelha. Já preguei minha religião, já fiquei muito marcada aqui no canal. Muita gente já chegou através do meu canal, através dos meus vídeos de sobrancelha. Seja ele com sombra, com pastinha, com rena. Gente, tem vários vídeos aqui com mais de 3 milhões de acessos só de sobrancelha. Porque vocês sabem, né, que eu sou a louca da sobrancelha. Sempre deixou ela muito bonitinha. É um dos produtos que marcou muito e muito antigo, antes mesmo de existir pastinha. Ó, é isso aqui, ó, gente. Da Ruby Rose. Vocês lembram disso aqui? Ele é um quarteto que, na verdade, é um trio. Porque isso aqui é uma pasta. Também tinha o da Verindica It. Gente, vocês lembram dessa marca? Pois é, viu? O negócio aqui, ó, é das antigas. Eu vou tentar fazer minha sobrancelha hoje usando pelo menos esse tom mais claro. Que é um tomzinho, assim, de marrom pra loira. E uma coisa que marcou desde 1900 e todos, gente. Eu tenho realmente há muito, muito, muito tempo esse pincel. Esse pincelzinho aqui, que ele é de artesanato. Eu uso até hoje, gente. Ele é o meu pincel favorito de sobrancelha. Gente, eu uso ele até hoje. Eu comprei ele em Curitiba, quando eu fui com a minha amiga na festa de um milhão da Kim Rosa Cuca. Que hoje nem tem mais canal, assim, de beleza, né? Ela virou maquiadora, tatuadora. Coisa louca, gente. O mundo gira. Então, esse pincel de artesanato da marca Kerami é o número zero, gente. E ele é tão fino que parece uma agulha. Eu usava ele na pastinha, que nessa coisinha aqui é tipo um primer. Eu fazia pasta de sobrancelha antes de existir, gente. E aplicava aqui na sombra. Agora, a gente vai preencher o negócio aqui, meu Deus. Vou tentar passar aqui embaixo. Ó, até que ficou bom com a sombra, né? Eu fiz uma pasta com a sombra. Vou dar uma penteada aqui. Pra deixar um pouquinho mais esfumado. E ó. Eu contornava sempre, 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 sempre a sobrancelha com o quê? Maquiei. Vocês lembram disso, gente? Isso aqui realmente, assim, marcou muito a minha história. Porque eu era famosa em fazer aquele recorte, assim, ó. Eu vou usar ele aqui também. Fazer essa técnica antiga. Tô fazendo dois vídeos em um aqui. Se as meninas acharem ruim, né? Eu tô reproduzindo aqui minhas técnicas antigas, gente. Não vou poder fazer nada. Porque eu tive essa ideia aqui, ó. Gravando vídeo. Colocar um pouquinho. Só uma gotinha de diluidor. Com um pincelzinho chanfrado, gente. Também outra coisa que marcou muito a minha vida foi os pincéis da Macrylan. Não tem como. Esse daqui, ó. Trago desde 1932 bolinha. Brincadeira. Mas ele tá até marcado, ó. De quando eu dava curso, eu colocava a etiquetinha, né? Tipo uma fita azul pra identificar os meus pincéis e os das alunas. Pra não confundir. Ó. Então, eu fazia aquele recorte, assim, ó. Bem certinho da sobrancelha. Vocês lembram disso aqui? Gente do céu. Faz tempo, hein? Eu lembro que eu contornava em cima também. Então, eu vou demarcar certinho aqui, ó. Veio que já reproduzindo mais ou menos o que eu fazia. Cor que eu tô usando é a Canelle. Que sempre foi, tipo assim, o tom exato da minha pele. Ó, vou dar batidinhas com a esponja da Mari Saad. Que também é uma coisa histórica, né? Aqui no canal, gente. E o tanto que eu falo dela. Eu tinha desistido até de comprar esponja. Ultimamente, eu tenho comprado outros tipos de esponjas pra testar. Mas, olha, confesso que eu... Várias me decepcionaram. Às vezes eu falo, nossa, por que que eu insisto ainda em tentar comprar uma esponja diferente pra testar? Porque, na verdade, é mais fácil ir numa certeira dessa aqui, que é da Mari Saad. Que, inclusive, a gente tá com uma promoção enorme na Sephora. Eu vou deixar link dessa esponja aqui. Comprem através do link. Finalizem pelo navegador ou do celular ou pelo computador. Que vocês me ajudam nos links comissionados aqui embaixo. Tá 20 reais na Sephora isso aqui. Eu não sei vocês, mas aqui pra zona sudoeste, né? A Sephora faz frete grátis, então vale muito a pena. Ó, a gente fazia isso aqui. E aí, eu fazia o quê, gente? Ia fazer a sombra, não fazia a pele. Então, eu vou pegar aqui a paleta que mais marcou. Acho que minha vida é a de muita gente, né? Acho que muita gente ainda tem essa paleta da Belly Angel. Essa daqui é a minha segunda, porque minha primeira, ela se despedaçou, gente. Ela quebrou todinha. Realmente, a embalagem é uma merda. Mas, a paleta é muito boa. Então, eu vou fazer uma maquiagem, ó. Bem das antigas. Aquela que a gente fazia, assim, com... Vocês lembram a marca, gente? Que se chamava Atelier Paris? Essa também, ó. Marcou a vida de muita gente. Eu vou usar a sombra branca dessa paleta aqui. Por incrível que pareça, ela é muito pigmentada. Gente, olha isso aqui. Nenhuma sombra baratinha tem a pigmentação dessa paleta da Belly Angel. Deixa no chinelo. A que mais se aproxima, gente, de verdade, ou é a Atelier Paris, ou é a da Karen Bach. Todas essas outras, elas meio que oxidam quando eu entro em contato corretivo. E não fica desse jeito aqui, igual eu tô fazendo. Gente, eu tô produzindo até uma maquiagem das antigas aqui. Que é esse cantinho todo branquinho. Vocês lembram? As maquiadoras faziam muito, hein? A bichinha pigmentada, ela merece toda a fama que teve. Na minha vida e na vida de muita gente, né? Outra coisa que ficou marcadíssima na minha vida, gente, foi esse pincel específico de esfumador. Que eu preguei muita religião, ó, das épocas das cavernas, que é o 15 da Vult. É um pincel, assim, ó, muito antigo. Eu vou tentar pegar chover. Eu vou com esse tomzinho aqui, ó, mais médio. Tem vários, né? Tons de marrom, enfim. É quase que mais do mesmo aqui. Ele vai mudando levemente os tons. Eu vou pegar com esse pincel fofão. Eu vou fazer um esfumadão aqui, ó, na parte externa com ele. Estou pigmentando aos pouquinhos. Uma cor mediana clara. Não sei se vocês estão vendo. Depois eu quero escurecer um pouquinho mais por dentro. Ó, tá vendo como ele vai escurecendo aqui, ó? Dá pra fazer um degradê bem legal. Aí eu vou pegar um pincel menorzinho e mais pontudo, assim, ó. Vou pegar um tomzinho bem mais escuro, tipo esse tom aqui, assim, ó. Que ele também tem um fundo rosado. E vou marcar um pouco mais o côncavo aqui. Bem esfumadinho. Também esse pincel que eu tô usando também é macrilã, tá, gente? A maioria dos pincéis que eu uso é macrilã. Vou pegar um tomzinho, assim, de bege marronzinho clarinho aqui da paleta. Pra aplicar aqui, entre o branco e esse esfumado do côncavo. Com um pincel denso, eu vou pegar essa sombra aqui, a preta da paleta. E eu vou marcar aqui, ó, final, na diagonal dos meus olhos. Subindo um pouco a sombra, assim, ó. Com um pincel menor, eu vou pegar um tom, deixa eu ver, esse aqui, ó, gente, da paleta. Misturado com esse. E na bordinha desse preto, eu vou ajudar a esfumar um pouquinho pra ir desaparecendo. Tá vendo como ele vai pigmentando, gente? Sombra em cima de sombra. E aí vai ficando mais fácil, sabe, de esfumar. Lencinho! Vocês lembram isso? Lencinho demaculante. Umedecido pra fazer o recorte aqui, ó. Que nostálgico. Porque eu podia simplesmente mostrar os produtos aqui, mas eu também tô resgatando o estilo de maquiagem que eu fazia, sabe? E agora sim, vamos pra... Eu usava muito, gente. Muito, 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 muito mesmo. E por muito tempo, a base da Vult, gente. A Ultimate, a Matte. Veio essa aqui, que é a de alta cobertura. Eu sempre peguei muita religião. Eu usei também muito, por muito tempo, a base de zebinha da Ruby Rose, sabe? Aquela antiga. Bastante cobertura, mas essa também tem. Então eu vou dar uma agitadinha aqui. A cor que eu tô usando hoje é a 20, tá? Que seria tipo um tomzinho um pouco mais de bronzezinho, assim. A minha cor mesmo, acho que seria a B15. Aqui tá levemente mais escurinha, do tipo mais amarelado, mas dá pra usar. Vou espalhar aqui, ó, com a esponja. Dá pra ver que tá bem amarelada, né? Misericórdia! Como tá amarelo, gente? Olha, a B20. A minha cor é a 15 mil por cento, a cor do meu pescoço. Esse brinco, gente, apesar dele ser enorme, ele é de EVA. Então ele é muito leve, tipo... Muito levinho. Claro, né? Nada mais nostálgico do que usar o corretivo da Natura Aquarela, que virou Natura Una. Que agora é a sericórdia, não sei o que que é, da minha vida. O claro 20, eu vou usar pra iluminar e dar uma consertada aqui nesse tom amarelado que tá essa base, gente. Tô me sentindo o próprio Simpson. Gente, essa pele tá com muita cobertura. Meu Deus, vou passar um pouquinho aqui, assim, ó. Tá no pincel. Pra eu não ficar muito mascarada, sabe? Ó, deu uma amenizada. E um pouquinho na centrinha aqui da testa. E claro, nada mais nostálgico, gente, do que isso aqui, né? Eu usei por muito tempo, uso até hoje, tá? Tá aqui na minha coleção e eu adoro, gente. O Bahama Mama da Deba. Olha o tamanho do furo. Esse é o meu primeiro e eu ainda o tenho. Eu tenho já um pra repor aqui, que eu ganhei. Mas, enfim, é top, gente. Eu adoro esse contorno. Ele é, tipo, o contorno mais antigo da minha coleção. Marcou muito a minha vida aqui de brugueira. Ai, eu tô me sentindo a própria Kardashian. Pode trazer o bisturi pra essa pele reboco aqui que eu tô fazendo, gente. Ó, me sentindo em 2010. Eu acho a cor desse contorno simplesmente maravilhosa. E eu não era muito chegada em blush, gente. Mas esse aqui marcou bastante a minha história. Não é mais fabricado. Foi um lançamento da Ruby Rose que eles nunca mais trouxeram. E foi inspirado nos blushes da Milani. Inclusive, no blog, gente, eu tinha feito um post falando sobre isso. Até os nomes eles copiaram. São esses blushes da Ruby Rose que, infelizmente, só vou... Eu tenho na minha coleção, gente, é um xodó. A parte. A blush mosaico, nome, gente. Foi um dos primeiros produtos da Ruby Rose. Junto com a base de zebrinha. Ó, a stamp, hein? Esse daqui é na cor Berry Amore. E até o nome eles copiaram, gente. Da Milani. É muito doido isso. Vou passar esse blushzinho aqui. Ele tem, tipo, uma cintilância bem sutil e muito bonita, sabe? Bastante corzinha aqui. E eu acho que o iluminador mais marcou a minha vida, gente. Eu passei obcecada por muito tempo nos primórdios deste canal. Quando tudo era mato, caçando um dupe perfeito pra ele. E eu tentava trazer de todas as marcas um dupe perfeito pro tal do Soft and Gentle. Gente, vocês lembram disso aqui? Meu Deus, eu era alucinada por trazer algo que... Dos baratinhos que fosse equivalente a isso aqui. Eu trouxe versão da Belly Angel, Natura. Eu comparei tantos, gente. Fiz tanta resenha e tanto vídeo dedicado a achar um dupe desse danado. Ele era muito desejado, da época da Camila Coelho. Enfim, então eu acho que ele merecia estar aqui no vídeo hoje. Vou espalhar aqui. Eu vou aplicar também no alto da minha sobrancelha. Gente, ele é um clássico que nunca sai de moda. A cor dele é muito única. É uma cor coringa, sabe? Que pode passar, sei lá, 50 mil anos. Ela sempre vai estar na moda. E a gente passava bastante, assim, gente. Quanto mais iluminador, melhor. Ó. Como se não bastasse, gente, uma coisa que era muito comum da época. Ó, isso aqui já tá super brilhoso pra mim hoje em dia, tá? Mas eu passava ainda mais. Isso aqui eu preguei muita religião por muito tempo. Eu não sei quem é dessa época aí. Gente, vocês lembram o tanto que eu falava desse iluminador solto da Ana Ju? Que se chama hashtag Brilho Intenso. Gente do céu, isso aqui marcou muito a minha história. Eu não sei se vende mais esse produto. Mas ele ainda é perfeito pra mim. Ele é tipo o iluminador solto da Duda, sabe? Que ela fez com a Arela. Enfim, ó. Pega um pouquinho do pincel. Uou. Menina, virei o boneco de lata agora. Dá pra usar ele nos olhos, sabe? Ele é muito intenso. Muito, muito, muito intenso. Ó, que eu fiquei metalizada. É absurdo. É muito bonito. Tudo bem. Com a pele, assim, muito tudo, né? Pele muito aberta. Com tudo coberto. Fica too much tudo. Porque tudo tá demais. Quando você tá com a pele bem levinha e passa ele, ele tipo vira a cereja do bolo. Fica bem legal. Eu ainda uso nos dias de hoje. E aí, gente? Um que eu preguei muito, 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 muita religião. Hoje eu não tenho mais. Mas eu vou equivaler, comparar ele com esse daqui. Vou usar esse pó da Fenza. Dá pra ver que ele tá bem usado, ó. Ele é bem antiguinho. Beige claríssimo, ultra fino. E eu usava muito o da Playboy. Muito, muito. Mas eu não tenho mais o da Playboy. Tirar aqui as marcações. E eu sempre aplicava com uma esponja seca, né? Mas hoje em dia eu aplico com a esponja microfibra. Então eu vou passar com a esponja microfibra mesmo, tá, gente? Ó, e baking. Taca-lhe pó. Eu sempre passei muito pó aqui. Desde os primórdios. E aqui pro resto do rosto, já que a gente tá com bastante produto pra selar tudo. Dá pra tirar depois com um facão. Brinco. E o clássico do clássico deste canal de 1900 e todos, gente, era varrer o pó com o pó da Vult. E eu, gente, esse aqui tá quebrado, tá carcomido. Com certeza tá vencido, mas tá tão antigo que até a etiqueta pagou. Então assim, vou na fé aqui, tá? É esse aqui, ó. Tá até com um buraco de tanto que eu usei. Eu vou pegar um pincelzinho assim, mais chanfradinho. Ele é a cor número 1, que é a mais clarinha. Varrer o pó com o pó, gente, ajuda a esfumar tudo. E aí tudo que tava muito marcado, contorno, essas coisas, tava ficando um pouquinho mais esfumado tudo, ó. Desaparece. Era o meu trucão da época. Que dá pra usar até nos dias de hoje, tranquilo. E aí depois que eu tinha feito tudo da pele, eu voltava pra baixo dos olhos. E não sei se vocês lembram, era exatamente assim que eu fazia minha maquiagem. Eu vou pegar o tonzinho aqui, ó, mais quente e escuro da paleta, com pincel denso, que eu peguei o preto. Nem vou limpar o pincel, nem nada. Eu vou deixar escurinho aqui, ó. Interligar com a parte de cima. Ó, eu sempre deixei bem grossinho aqui a parte de baixo. E outra coisa que marcou demais, gente, pros meus olhos, pras minhas seguidoras, pra mim, acho que também nessa carreira aqui de blogs. Tipo, sabe um produto específico que vem sempre na sua cabeça? Essa foi esse daqui, gente. Desde primórdia até hoje, eu amo de paixão. Ele é um lápis que não borra na minha linha d'água. É o lápis da Fenza. Tanto que eu já preguei a religião dele, não tá escrito. E o que eu tô usando hoje é o marrom, tá, gente? Marrom escuro. E outra coisa que marcou demais, demais, gente. A minha vida como maquiadora, consumidora, blogueira, tudo. Realmente, eu nunca achei nada comparado a isso aqui, gente. Eu ainda tenho. Eu tô até com medo de passar isso aqui no olho, mas vamos. Vamos, gente. Isso aqui é a cola da B-Nike, que eu comprei fracionada. Porque ela é desse tamanhão assim. Aí eu consegui na Melonis acessório, que ainda existe, gente, essa loja, tá? Ela foi parceira por muito tempo aqui do canal. Eu comprei com eles. E eu vou passar, gente, pigmento. Era a louca do pigmento. Eu não sei se vocês lembram. Eu fazia muito, mostrava muito aquele da Florenza, que parecia que era o dupe perfeito. E realmente é o dupe perfeito até hoje. Do Vanilla da MAC, que era aquele pigmento bem grandão da MAC, que hoje eu tenho até aqui pra comparar. Mas, gente, eu tenho muitos glitters e pigmentos de várias marcas. Principalmente o da Florenza, que era o que eu mais tinha. E começou a lançar bastante da Face Beautiful. Nossa, vários, gente. E hoje as pessoas não gostam muito, né, de glitter, assim, solto, essas coisas. Mas eu vou passar. Vou passar um dos mais antigos, assim, ó, que eu amava passar em todas as minhas maquiagens, gente. É o 230 Gold 3D. É uma asa de borboleta, tipo um pigmento barra glitter, assim, muito, muito fininho. Solto da Florenza. Bora lá. Vou passar um negocinho da Binaya aqui, bem na parte do branquinho mesmo, aqui, do meu olho. E eu gosto dele, gente, desse negócio até hoje. Porque ele consegue molhar sem tirar a maquiagem do lugar, sabe? Os outros negocinhos que são fixadores de óleo, aí eu passo ele bem pouquinho, porque ele arde. Porque ele tem álcool na composição pra secar rápido. Aí você não pode passar muito, porque se ele escorrer na linha d'água, menina, você vai chorar eternamente. Geralmente a gente usa nas pessoas quando tá maquiando profissionalmente, porque elas não abrem os olhos, né? Ficam assim, bonitinho, então não incomoda. Pra aplicar o glitter. E ele realmente, gente, não sai, não vira emprestado, não acumula nas linhas finas. É um excelente produto até os dias de hoje. E isso aqui também, tá? Até nos dias de hoje é excelente, gente. Inclusive os da Face Beautiful é top igual. Olha o brilho disso aqui, espelhado. Mulher. Vamos lá, passar estranho aqui. Eu pegava com um pincel assim, ó, descabelado. E aplicava aqui assim. Uh, que coisa linda! Gente, olha o brilho disso. Pega o meu charminho aqui da minha maquiagem. Nossa, quanto tempo que eu não faço uma make desse estilo. Ó, outra de brilho. É tipo os brilhos hoje da Huda Beauty, da Pat McGrath. A gente tem isso no nosso mercado, só que a gente precisa fazer o quê? Mistura, aplicar, fixador, gruda, não sei o quê de glitter, não sei o quê solto. Nossa, precisa de todo um rolê pra fazer acontecer, né? Que hoje em dia existe o quê? Ele já pronto, né, gente? Tudo isso pronto. Vou pegar um pouquinho dessa sombra preta aqui. Vou fazer uma coisa que a gente fazia muito antigamente, que é o esfumado infinito. Gente, vocês lembram disso? Que é fazer o delineado se misturar com o esfumado aqui e desaparecer. Eu usava muito, gente, essa técnica. Ela é muito boa, evita a maior preguiça de fazer o delineado de gatinho, sabe? Ó, apliquei uns cílios inteiros, né? É uma coisa que geralmente eu não tô fazendo muito mais, a não ser que os cílios já tem efeito gateado, porque geralmente agora eu só coloco mais pro finalzinho dos cílios. Eu acho que até é uma vibe mais naturalzinha, assim, sabe? Varriei todo o brilhinho que caiu aqui embaixo, alguns borradinhos eu já tirei. Inclusive, uma marca que, tipo, me marcou demais, gente. Toda a minha história foi a Felicitalu. Eu tenho alguns batons aqui da marca, eu acho que eu vou passar ele, gente, em momento nostalgia aqui. Roxo deles foi o que mais marcou a minha história. E eu tenho um certo apego, gente, de me desfazer dos meus batonzinhos, ó. Foi a primeira marca que fez parceria comigo, então ela significa muito pra mim. Hoje ela nem existe mais, mas, gente, era... Não sei se tem alguém dessa época aqui, não, mas, assim, foi muito importante pra mim, de verdade, me marcou muito. E eram batons bem baratinhos, que encontrava lá na 25 de março, dentro do Shopping Ladeira Porto Geral. E aí eles evoluíram pra essa embalagem, dessa embalagem pra essa. E eu não sei, gente, por que que a marca se acabou, ó. Tinha muitas cores. E eu era maluca de batom, assim, ó, roxo da marca, gente. Eles tinham vários roxos diferentes, assim, ó, bem parecidos com aqueles da MAC, sabe? Por exemplo, esse daqui é o Kawaii, na cor 129. Acho que o 127 era a minha cor favorita. Vou passar esse rosa, gente. Eu também era maluca dos batons pinks. E, sei lá, eu queria muito usar algum batom da marca. Eu tenho poucos agora que eu mantive na minha coleção. Mas eu ainda tenho alguns, então eu vou passar aí. Meu Deus, gente, mais 2010. Impossível. A cor desse batom tá lindíssima. Ela é muito forte, muito saturada, sabe? A cor bem verão. Não deixa os dentes amarelados. Nossa, é muito legal. Eu gostava demais. E tem um esmalte pra cada cor de batom da marca, gente, de mil anos. Inclusive, esmalte da Felistar Lux. Era incrível. Eu amava demais. Eu ainda tenho algum. Vou finalizar tudo com a bruma da Fina Severina, que foi uma coisa que também marcou demais. Além do Ficus Plus, né, gente? A bruma da Fina Severina. É uma bruma baratinha que tem muita qualidade. O cheiro dela é gostoso. Ela tem propriedades algumas, assim, de skincare. É muito legal da marca. E tcharam! Essa é a nossa make. Saindo do túnel do tempo. Gente, eu tô muito feliz. Assim, eu olho pra isso aqui e era muito como eu me maquiava antigamente. Me deixava muito mulherão. E hoje eu gosto de fazer maquiagens que me deixam com essa aparência de mulherão. Mas com a vibe mais menininha. Com tudo mais fininho na pele. Que loucura como a gente muda, né, ao longo do tempo. Esqueci até de passar a máscara de cílios, gente. Fiquei emocionada aqui, de verdade. Eu vou mostrar da Tango. Porque eu preguei muito, muito, muita religião por um tempo a da Tango. Mas, gente, de verdade, a da Maybelline também super se encaixaria nesse vídeo, tá? Porque aquela da Maybelline, amarelinha, eu usei, assim, ó, por mil anos no canal. Então ela marcou demais a minha vida. Não só como blogueira, mas com toda essa... Foi uma época que eu me dediquei muito, sabe? Ao canal, à maquiagem. Eu usava demais aquela máscara. E eu nunca gostei muito, assim, das máscaras baratinhas. A baratinha que eu mais gostava era da Avon Super Choque. Que marcou a minha adolescência. Aquela da embalagem preta e da embalagem meio verde, meio azul, sabe? E de baratinha da Tango, gente. A Tango realmente sempre me surpreendeu, assim, em máscara de cílios. E nunca me incomodou. Ela se comporta com aquele super filme da Maybelline. E olha isso, gente. Esse brincão enorme. Que nostalgia essa maquiagem. Tô toda briosa aqui, ó. Vou puxar no zoom pra vocês verem. O nível do brilho aqui. O esfumado aqui infinito. Isso aqui com um batom mais nude, eu acho que combina mais. Tipo, é uma vibe que eu usaria hoje. Esse batom não seria com esse olho. Porque é um batom chamativo. Eu acho que eu faria um olho mais clássico. Um esfumadinho de nada. Básico, todo opaquinho. Tem muito brilho. Pra deixar o destaque todo pro batom. Tipo, hoje eu tento compensar menos com mais. Antes tudo era muito over. Era brincão, com molhão, com muito brilho. Com batonzão. E olha só como a pele tá bonita. Mesmo super rebocão, hein, gente? Tem alguma coisa que eu acabei esquecendo. Que eu sempre indicava pra vocês. Gente, comenta aqui abaixo nos vídeos. Eu adoro quando vocês interagem. Lembrando, gente, que aconteceu um spoiler ontem no meu Instagram. Se você não me segue pelo Instagram, me siga por lá. Que você tá perdendo conteúdo em tempo real, mulher. De verdade. Eu compartilhei porque eu achei, gente, o dupe perfeito pra dona Pat McGrath. Só que baratinho, gente. Porque assim, independente... Eu levo até hoje esse lema. Independente do preço. Seja barato ou seja caro. Eu sempre quero trazer alguma coisa de qualidade pra vocês. Eu acho que quantidade... Hoje eu mudei um pouco o meu pensamento. Hoje quantidade não é qualidade. Então eu parei de comprar muita baciada de make baratinha. Pra testar produtos que realmente valham a pena. Pra indicar pra vocês. Independente do preço, tá, gente? Pode ser um produto baratinho. De 20, 30 reais. Ou pode ser um produto caro. Mas eu quero trazer realmente coisas que valham o seu dinheiro, sabe? Porque a gente não pode perder muito tempo também, né? Então, antes eu queria ter só quantidades, sabe? Eu comprava tudo do mais barato pra ter um monte. Porque antes eu também não recebia das marcas. Então meu pensamento mudou muito ao longo do tempo. A gente vai evoluindo também. Vai desgostando de uma coisa. Vai gostando de outras. Isso faz parte de nós como ser humano. Como evolução. Eu acredito que vocês também tenham mudado. Estilos de maquiagem. Pensamento. Alguns estilos de gostos. De roupa. De produto. De como vocês eram, sei lá, uns 10 anos atrás, né? Mas eu tô muito feliz, gente. Com tudo isso. Com o resultado. De verdade. Eu super usaria essa maquiagem. Eu acho que só não o batom com o olho. Mas tá tudo bem também. Tipo, não tem nada demais aqui. Só tá, tipo, tudo bem chamativo. Mas não tá feio. Eu usaria tranquilo. E aí, me conta então se eu esqueci de algum produtinho. Ou se você tem algum produtinho também, gente. Das antigas que te dão essa nostalgia. Que marcou muito você. Me conta, inclusive. Que produto que te marcou, gente, na sua vida? Me conta que produto foi esse. E os meus foram esses. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Bora lá pro canal das meninas. E eu queria fazer um agradecimento no final do vídeo. Porque é uma coisa que me marcou demais, gente. Eu fiquei muito feliz. E eu lembro que eu pulava de alegria pra contar pro Anderson. Foi quando a Jéssica Make... Beijo. Jéssica. Me chamou pra collab, gente. Essa collab aqui de domingo. Foi um momento muito nostalgia. Foi uma coisa que me marcou demais. Ela é a culpada de todos os meus boletos de batom. Eu acho que da maioria de vocês também. Eu sempre admirei muito a Jéssica, assim... Ela é uma pessoa... Apesar de eu não conversar muito, gente, eu tenho muita dificuldade. A maioria das meninas da collab, gente, eu não tenho uma amizade do tipo de contar segredos, sabe? De ser super amiga. Eu tenho essa dificuldade de me aproximar das pessoas. Mas é uma coisa minha. Tô tratando isso. Vamos tentar desvendar os mistérios. Aqui eu fico até... Meio emocionada. Eu tenho muita essa dificuldade de demonstrar, sabe? E me abrir pras pessoas. A própria Gabi Leal fala muito, tipo... Bru, você tem que se abrir mais e tal. Ai, gente, o que é isso que se tornou o final desse vídeo? Às vezes eu sinto, sei lá, que eu tô incomodando, sabe? As pessoas. Então eu tento sempre ficar na minha, mais quietinha. Fazer só o meu feijãozinho com arroz pra tentar, às vezes, não incomodar as pessoas. Mas às vezes eu queria ser mais, sabe? Presente na vida das pessoas. Até mesmo na de vocês. Mas eu tô tentando, gente, me ajustar. É isso. Eu tô emocionada. Mas são lágrimas de felicidade, sabe? De olhar pra tudo, pro meu canal há 10 anos atrás e ver tudo o que eu conquistei até hoje. Não só pelo canal, mas pela minha evolução como ser humano. E eu acho que isso é muito importante na vida de todo mundo, sabe? A gente ver e agradecer, gente. Nossa, eu fico tão feliz hoje em dia quando eu consigo conquistar cada produtinho, carinho, assim. Que antes eu falava, até pro Anderson eu falava assim. Nossa, quando eu ganhar na Mega Sena, olha, gente, meu pensamento. Eu vou poder ter um produto desse na minha vida e hoje poder adquirir. Pode ser uma coisa muito boba, mas a gente tem que, né? Agora, afinal de ano, eu fico meio emotivo. Agradecer por cada conquista, gente. Por dias de saúde, pela vida. Por cada coisinha, gente. Por poder pagar hoje, por exemplo, um governo médico. São coisas que antes eu não tinha acesso. E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por tudo isso. Um beijo e até mais. Chega. I've changed for the better this time.